Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal. Com 40% de conclusão, obras no aeroporto Salgado Filho avançam. Morte de estudante por meningite preocupa agentes de saúde. Lagueto assumirá a gestão do hotel Porto do Sol, em Guarapari. E uma entrevista com o CEO do Conexion Terroir do Brasil, Eduardo Zorzanello. Veja a seguir. Um lugar único que reúne cultura. Entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortências. Assim, a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga estação férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela. e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Se crede pioneira. 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com 40% de conclusão, obras no aeroporto Salgado Filho avançam. Sem receber voos desde o dia 3 de maio em função das enchentes que atingiram o estado, o aeroporto de Porto Alegre está com obras de recuperação para retomar os serviços aéreos. Segundo a Frapor, os trabalhos de conclusão já atingiram 40%. No momento, os serviços estão centralizados em um trecho de 1,7 mil metros da pista. Segundo a operadora alemã, os outros 60% restantes também devem se concentrar nesta parte. E a previsão é que sejam concluídos em 60 dias. O ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, destacou em visita à base aérea da capital que mesmo com o avanço não haverá antecipação da data de reabertura, que continua sendo confirmada para dia 21 de outubro. A retomada parcial conta com 128 voos diários, entre pousos e decolagens. Já a operação total do Salgado Filho está prevista para 16 de dezembro. Morte de estudante por meningite preocupa agentes da saúde. O óbito de um estudante em Canela gerou grande comoção nas autoridades de saúde locais. O incidente ocorrido na semana passada foi confirmado como caso de meningite bacteriana, do tipo estreptococcus piogênis. A Secretaria de Saúde do município informou que está tomando medidas preventivas, especialmente na escola municipal Dante Bertolucci, onde a criança estudava. E destaca que esse tipo específico de meningite não é contagioso. Segundo o Departamento de Vigilância Epidemiológica da cidade, o cartão de vacinação do estudante estava atualizado, o que exclui a falta de imunização como causa do possível caso. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e pode ser provocada por vírus ou bactérias. Lagueto assumirá a gestão do Hotel Porto do Sol em Guarapari. A Lagueto Hotéis, Resorts e Experiências vai assumir a gestão do tradicional Hotel Porto do Sol, um marco histórico no turismo de Guarapari. Fundado na década de 1970, o hotel passará por um retrofit completo, que promete preservar a rica história do local, ao mesmo tempo em que introduz elementos contemporâneos e acessíveis. O Porto do Sol possui 88 unidades, todas com vista para o mar, sendo 26 sobrados, unidades com mezanino, 53 casas, 7 apartamentos e 2 suítes com terraço panorâmico e piscina privativa. Confira agora como ficará o tempo para gramado e região. A quinta-feira iniciou com temperaturas altas, clima abafado e sol. Mas como previsto, já no início da tarde, uma neblina tomou conta de gramado, provocando queda na temperatura. A sexta-feira deve ser marcada pelo retorno da chuva. A possibilidade já chega a 100%. Os termômetros registram uma mínima em torno de 3 graus e a máxima podendo chegar a 12. Ah! 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 A nossa entrevista de hoje vai ser com ele, CEO da Roça Zorzanello, a produtora do evento Conexion Terroir do Brasil. Eduardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à nossa TV e muito obrigada de novo por ter participado, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui contando um pouquinho mais de como vai ser essa programação intensa do Conexion. Que etra, muito bom estar falando contigo, falando com quem está nos acompanhando. Como é que está a tua expectativa agora para a abertura que vai iniciar dia 28 de agosto, já na nossa quarta-feira? Bom, Gramado vai se transformar nesse grande palco, esse grande palco de conteúdo, esse grande palco de exposição, de experiências, de circuitos gastronômicos, de networking. A gente está trazendo para cá um grande momento de integração em torno destes produtos. Produtos que são certificados, sejam como denominação de origem, ou enquanto indicação de procedência, ou muitas vezes levando os dois selos, e que servem como uma espécie de incentivo para a agricultura familiar. Porque da base surgem os produtos premiums. E esse desenvolvimento que é provocado na economia, que gera, por sua vez, o fluxo turístico, que muitas vezes o produto se torna o grande atrativo para que um destino possa se promover nacional e internacionalmente. Temos o exemplo, e fizemos, tu deves lembrar a Pietra da Itália, o ano passado, que foi uma das conexões com os seus mais de 900 produtos certificados. E esse ano a gente traz Portugal e traz Mendoza na Argentina também como cases de conexão com o Brasil, que ainda é muito jovem. O Brasil possui apenas 117 produtos certificados e outros produtos que estão em processo dele. Mas em comparação aos grandes mercados, como França, como Itália, como Espanha, por exemplo, que já tradicionalmente já vem trabalhando, historicamente há mais tempo, são pioneiros. O nosso país tem muito ainda, pela sua diversidade, pela sua grandiosidade, muito a poder trabalhar esse tipo de assunto. E é disso que a gente trata no Conexion. A Rua Coberta, nós vamos transformar na nossa Alameda Terroir, com a exposição, então, de 51 produtos de indicação geográfica. Lá da Taterra, do Pará, a Pietra, a gente vai ter... Se sentindo representada. De Tomé Assu, o Cacau. O Cacau, que é a conexão com o nosso chocolate de gramado, que está certificado. A Mozzarella de Búfala, da Ilha do Marajó, bem pertinho de ti ali. Falamos no Guaraná de Mauês, produtos nordestinos, até mesmo as rendeiras. Não é apenas gastronômico, sua grande maioria sim o é. Mas, evidentemente, o que mais chama a atenção, Pio, são os cafés. Os cafés, os vinhos, os espumantes, os queijos, a cachaça. São produtos que mexem com os brilhos de todo o povo, de toda a comunidade. Todo mundo tem a curiosidade por experimentar algo diferente. E nós vamos montar, pela primeira vez, das 14 indicações geográficas do Brasil dos cafés, 13 estarão presentes na Rua Coberta, com a chamada Arena Origem do Café. E ali com a barista, fazendo os cuppings, fazendo as provas, a degustação. Lembrando que a Rua Coberta, todas as atividades são gratuitas. Então a gente faz mais uma vez um convite para a comunidade, para o turista, para participar do evento. Pode adquirir o produto, pode degustar, pode fazer o networking. Quem tem loja, restaurante, hotel, que pense em, daqui a pouco, poder ter este produto agregado, com valor agregado, na sua prateleira de negócios, é a oportunidade de negociar com o produtor que está vindo. Nós temos a Praça Major Nicolete, ao lado da Rua Coberta, onde teremos um espaço dedicado à Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado, fomento a agricultura familiar também com os produtos. Não é apenas o produto certificado que vai estar presente no evento, mas também o produto da agricultura familiar, gramado também com a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Turismo, uma parceria muito bacana, o Sindicato Rural de Gramado. Sim. Também com seus produtos locais, né? E a Arena Gastronômica. Essa arena que a gente já fez no ano passado, que foi a nossa grande cooking class, com os chefes, Marcos Levi, por exemplo, o André aqui de Gramado, do Livros de Gramado, o Senac como parceiro com os seus chefes, pegando os insumos de origem e transformando em pratos gourmetizados. Muito interessante, então, a programação de vocês que contemplam tudo isso. Dudu, e é verdade que, além de todo esse grande roteiro que vocês estão construindo, quem tem a credencial ainda pode ter acesso a mais de 10 parques daqui da nossa região? Pode explicar um pouquinho melhor? Então, o credenciamento, ele acontece por uma via muito importante. Algumas atividades que não são gratuitas, elas dependem do credenciamento. Esse credenciamento dá acesso à nossa solenidade de abertura, que acontece no dia 28, dá acesso à programação toda do conteúdo do evento, pelas manhãs de quinta e sexta-feira, dos dias 29 e 30, conteúdo com o Léo Fará, que vem falar em turismo na toda aquela parte do resgate, que trabalhou em Brumadinho, turismo de resiliência em como superação, a parte toda motivacional, além das conexões que a gente vai ter com Portugal e com Mendoza, trazendo os especialistas para trabalhar, mais a parte que envolve o tema de território, tema que envolve o INPI com os registros de marcas e patentes, tudo falando enquanto conhecimento, enquanto academia, enquanto capacitação. Além disso, dá acesso justamente a essa programação paralela, que envolve o acesso aos parques temáticos parceiros aqui de Gramado e Canela. Quem tem a credencial vai poder ter a experiência gratuita de acessar aos parques. E muito legal também a gente poder falar, Pietra, da parte que envolve o circuito gastronômico. Porque nós temos os restaurantes aqui da nossa cidade, que são parceiros, e cada um vai criar um prato diferente, tendo insumos das indicações geográficas brasileiras. A gente está muito feliz porque o Conexion chega à sua sétima edição, já, ele nasceu na pandemia, porém essa é a segunda edição onde a gente mantém a temática dos terroirs do Brasil. Porque a gente acredita muito em poder fomentar e unir o agro e o turismo. Me explica um pouco melhor como foi para vocês que o evento antes estava marcado em maio. Isso mesmo. E aí veio as enchentes e vocês postergaram para agora. Como foi para você passar por tudo isso, esse processo de remarcar um evento, que a gente sabe que é um trabalho muito dedicado durante o ano todo? Primeiro ponto, a gente decidiu, jamais iremos cancelar o evento. Nosso compromisso social é, junto à nossa cidade, junto à nossa região, ao nosso estado do Rio Grande do Sul, de sermos fortes e resilientes para manter vivo algo que impacta o social, o econômico, que impacta politicamente a muitas frentes. Nós criamos diferentes estruturas que vão criar ensejos e motivadores para um crescimento e para um progresso. E nesse caso, nós, junto com também o apoio da Secretaria de Turismo aqui de Gramado, junto com os patrocinadores, nós entendemos que a data seria, então, em agosto. Que o estado já entraria num processo de uma maior normalidade, num processo de retomada de turismo, também num processo de retomada dos negócios, da manutenção dos negócios é fundamental, o fortalecimento disso. E aí optamos, então, por trazê-lo para esse mês. E tenho certeza que vai ser um evento marcante, um evento fantástico, inclusive porque, diante disso, nós temos algo que se chama um aspecto de ESG focado no social, envolvendo Santa Tereza. Santa Tereza foi um dos municípios mais afetados por essa terrível catástrofe, duplamente, porque ano passado já tinha sido devastado pelas águas. Esse ano, de novo, nós entendemos que o valor dos ingressos, da venda, lá do conteúdo, do nosso credenciamento, ele vai ser revertido para o município de Santa Tereza. E, além disso, Santa Tereza vai ter um espaço concedido pelo evento, aqui na Boa Coberta, para poder também trazer o seu turismo, trazer a sua agroindústria, poder mostrar quais são os seus projetos de crescimento relacionado a esses setores. Dudu, mais uma vez, então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter dado essa aula sobre gastronomia, eventos, o social, ESG. e seja sempre muito bem-vindo aqui na Gramado TV. Muito obrigado, Pietro. Um abraço a todos, ao Miron, Gramado TV, contem conosco. Muito bem, então. O Gramado Notícias de hoje vai ficando por aqui. Nos encontramos amanhã, às 19h30, pelo YouTube da Gramado TV, canal 6 da Clarunet, para Gramado e Canela, e em nossas demais plataformas. Até mais! Gramado Notícias. Patrocínio. Claro, você merece o novo. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.